Vamos conversar com o doutor Leôncio Queiroz Neto. Doutor, eu gosto... Me desculpe, é com todo respeito. Doutor Leôncio Queiroz Neto é o médico mais cheiroso desse programa. Perfumado, sempre perfumado. E ó, a mulher gosta, viu gente, de homem perfumado. Então, vai aqui a dica para quem está assistindo o nosso programa. Os homens que estão assistindo, um perfuminho vai bem, né? Um banho gostoso, tá bom? Porque o homem quer ver a mulher sempre arrumadinha, né? Mas não pensa nele, então se cuide. Mas o nosso assunto aqui é sério e eu quero que você preste muita atenção. Um estudante norte-americano perdeu a visão após tirar um cochilo de 40 minutos, esquecendo as lentes de contato nos olhos. Agora, quantas pessoas quando chegam da balada, já meio chapadas, né? Com sono, vão dormir com a lente de contato. É tão perigoso assim, doutor Leôncio? Doutor Leôncio é oftalmologista do Instituto Penido Bonnier em Campinas. Claudete, eu trouxe até um modelinho aqui, uma córnea. A córnea é esse tecido transparente, incolor, que está na frente da íris, do colorido dos olhos, né? Então, a córnea, ela é a vascular. Ela, quem nutre a córnea é a lágrima e também o líquido que tem dentro do olho. Então, quando nós estamos dormindo, cai um pouco a produção lacrimal e com isso diminui as defesas da córnea. Dormir de lente de contato, óbvio que um sono, não aquela cochiladinha, mas um sono mais prolongado, é como se você estivesse dormindo com um saco plástico, exagerando até um pouquinho, mas você está abafando a córnea. E precisa respirar. E precisa respirar. Hoje, o que aconteceu com esse caso norte-americano, também nós temos tido aqui no Brasil alguns casos. E um olho lindo, né? O que acontece? Nós temos um parasita de vida livre, que é uma ameba, que está na água, está no dia a dia. E parece que ela prendeu a gostar de córnea, que é a cantameba SP. E ela é muito mutante, tem às vezes um diagnóstico... É um bichinho. É uma ameba, é um bichinho, não é nem vírus, nem bactéria. Vamos falar assim popularmente, é um bichinho que está lá na água e que a gente não enxerga. E geralmente, ela tem... Óbvio que pode acontecer a infecção sem lente de contato, mas é raríssimo. Geralmente é em quem tem a lente, quem é usuário de lente de contato. E usuário de lente de contato de anos, não é só porque ele dormiu com a lente. Higienização. É, é higienização. Por isso que precisa ter o cuidado. Além de contato, ela tem que ter muito cuidado na higiene, trocar o estojinho com frequência, retirar as lentes para dormir, lavar sempre as mãos. Aqui nós temos essa tela que diz lavar, secar as mãos, antes de manusear a lente. Todas as vezes. Sempre. Trocar o estojo. É mesmo, a cada três meses. A cada três meses. Tem gente que nunca trocou. Nós fizemos uma pesquisa de cem estojos que nós pegamos de pessoas que não estavam com a cantamêba. Seis vieram com contaminação de a cantamêba. Porque as vezes a gente lava... E não higieniza o estojo. E não higieniza. E um hábito que as vezes a gente não deve falar, mas eu vou falar. A gente guarda a lente de contato e os produtos de lente de estojinho no banheiro. Isso. E as vezes quando você evacua, você puxa a descarga, aquilo causa um turbilhonamento no ar. E nós não ficamos todos... Exatamente. Fechamos a banca da privada e tudo isso. Tem outras pessoas que passam a lente de contato na língua antes para dar um umidificado. Ah, meu Deus. Então são hábitos indesejáveis que a pessoa não está tendo o cuidado devido. Mas você sabe o que você falou, doutor Bactéria já falou aqui? Porque tem gente que coloca no potinho as escovas de dente. Aí dá descarga, aquilo lá... É um mundo de contaminação. Outra coisa. Sempre higienizar as lentes de contato com a substância... Com produtos específicos. Com produto específico. Geralmente tem que ter peróxido de hidrogênio. É um pouco mais caro, mas é o que faz a higienização. Agora, nunca entre no banho, mar ou piscina com lente de contato. É perigoso, doutor? Não entrar em piscina, não entrar em jacuzzi, não entrar em sauna. São ambientes que têm a umidade e que podem facultar a contaminação. Tá certo. Lente vencida também é perigoso usar? Nem digo, porque hoje nós temos as lentes diárias, que você usa e descarta todo dia. Essas não têm muita complicação. Mas as lentes de uso estendido ou prolongado, essas é que têm complicação. E geralmente a pessoa compra a lente ali pra 30 dias e tá com 45, a minha lente tá boa, ela segue usando. E é aí que vem a complicação. E para as mulheres, atenção, retirar as lentes antes de remover a maquiagem e colocar a lente de contato antes da maquiagem. Por quê, doutor? Porque assim não vai, não contamina a maquiagem. Nós sabemos que as maquiagens, às vezes, são compartilhadas e também podem ser fonte de infecção. E parece que não tem data de validade, porque raramente vem, a mulher fica usando assim 15 anos, às vezes, é aquele produto dura mesmo. E geralmente até tem alergia e fala, mas eu já uso há 15 anos. Exatamente. E o spray de cabelo também tem muito cuidado, porque às vezes, colocar a lente depois de colocar o spray do cabelo. Ah tá, já pra não contaminar, né? Não contaminar. O que mais as pessoas fazem de errado em relação ao uso de lentes de contato? Olha, Claudete, a complicação da lente de contato vem da manipulação. Você veja que hoje nós estamos controlando, já surgem tratamentos de controle da miopia para crianças. Nós temos crianças de 5, 6 anos usando lente de contato. E a contaminação... E é bom para a criança nessa idade? Para o controle da miopia, nesses estudos que a gente tem visto, é muito bom. E são lentes descartáveis, ou seja, todo dia ela troca lente. Nós não temos contaminação. Ou seja, a contaminação advém sempre do mau uso, do excesso do uso e da manipulação e da falta de higienização com o produto correto. Que recado você deixa então para as pessoas que estão em casa? Para que não ocorra o que aconteceu com esse norte-americano, né? Tão novinho e ficou cego, vocês viram aí, inclusive nas imagens, porque tiram um cochilo de 40 minutos com a lente. Olha como é perigoso. Imagine dormir com as lentes de contato ou fazer mau uso delas. Claudete, os nossos olhos são responsáveis por 85% do nosso relacionamento com o meio ambiente. Então, o sentido da visão é o mais importante. Eu acho que a gente precisa cuidar bem e sempre ter muito cuidado com a nossa saúde ocular. É isso. Eu quero que você volte brevemente, viu Marquinhos? Marquinhos é o produtor, Marcos Fiusa, da pauta do Dr. Leôncio, para a gente falar sobre o Conjuntivite, que nessa época ela fica toda, toda, né? Sem dúvida. Querendo atacar a gente. Vamos falar sobre isso também. Eu conversei com o oftalmologista Dr. Leôncio Queiroz Neto, aí no vídeo, se não aparecer, vai aparecer o Instagram do doutor, é arroba... Arroba DR.Leôncio Queiroz Neto. Leôncio Queiroz Neto, que é do Instituto Penido Bunieri em Campinas. E lá você tem artigos, doutor, que falem mais a respeito de lentes? Ah, temos no Instagram, com o meu nome nós temos canal no YouTube. Dá pra saber de tudo. Estamos sempre na mídia social. Obrigada por ter vindo. Leve o nosso beijo lá. Abraço para Campinas, tá bom?